Fungos nos morangos. Olha o tanto que eu sofri com fungos nos meus morangos. Minhas plantinhas quase morreram com eles, tá? E usando apenas água oxigenada, eu deixei eles desse jeito. Olha como essas folhas estão lindas. E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Junior Duque, do canal Varanda Organic, e o vídeo de hoje é isso mesmo. Vou mostrar pra vocês a eficiência de uma água oxigenada nas plantas, tá? Eu experimentei aqui, usei, já tem muito vídeo aí na internet falando dos benefícios dessa água oxigenada nas plantas. Eu resolvi testar, tá? Confesso que eu ainda não tinha testado antes, testei aqui. Achei o resultado incrível, então resolvi trazer pra vocês. Bom, gente, olha, dá só uma olhada na diferença. Olha só, os fungos estão acabando com essa daqui, olha, tá quase matando ela. Essa aqui tá quase morta, nem sei se consigo salvar mais essa mudinha. Isso daqui foi fungo, tá? Não utilizei nada nela. Deixei aqui pra ver, arranquei algumas folhas, não utilizei nenhum tipo de fungicida nessa daqui. Nessas outras aqui, elas estavam iguais a essas aqui, tá? Iguaizinhas, e eu tô utilizando há um mês. Gente, dá uma olhada nessas folhas, sério. Vocês conseguem ver a qualidade dessas folhas, como elas estão grossas, estão fortes. Olha só, essa daqui tava piorzinha. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui, olha só. Essa daqui ainda tá com um pouquinho de fungo. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Mas ainda tá com um pouquinho de fungo nela. Então já vou passar novamente. Olha o tamanho desse morango que deu. Olha que morango lindo. Tem mais morangos aqui pra dar, pra crescer. Esse outro aqui também tá dando morangos, olha. Muito bom. E pra fazer, o que você vai precisar é simplesmente disso daqui. Água oxigenada, 10 volumes. Não pode ser outra, precisa ser essa, tá? Qualquer outra você vai queimar suas plantas. Água oxigenada, 10 volumes. Ou também só vem escrito 3%, que é a mesma coisa, tá? Precisa ser essa. Em relação à quantidade também. Muito cuidado. Eu vou fazer 500 ml aqui. Qual a quantidade pra meio litro? Olha só. Eu tenho meu borrifador aqui que eu já vou fazer dentro dele. Ele tem 500 ml bem aqui, ó. Não sei se vocês conseguirem ver. Mas ele tem 500 ml exatamente aqui. Então tá com 500 ml. O que eu vou fazer? Eu vou colocar duas colheres de água oxigenada nessas 500 ml. Nada a mais do que isso, tá? Se você tiver com medo de fazer, faça menos. Faça uma colherzinha só. Mas nada a mais do que isso, que vó de cinta queimando sua planta. E olha só. Tá pronta a sua mistura. É simples assim. O que você vai fazer? É borrifar no final da tarde em todas as suas plantas. Importante. Borrifem por debaixo da planta. Borrifem também no vaso, tá? Olha só. Ao redor do vaso. Pra matar todos os fungos que tiver. Vou começar a utilizar nessas aqui agora. Olha só. Borrifem no vaso, na terra, ao redor do vaso. Simples assim. Você não vai ter mais problemas com fungos, tá? E não só com fungos. Você borrifando na terra também, nas folhas, ajuda a desenvolver suas plantas. As plantinhas também. Ajuda a espantar insetos da sua. Ajuda até na germinação de sementes. Você pode estar fazendo essa mistura aqui dentro da vasilinha, colocando suas sementes aqui por uma, duas horinhas, tirando e plantando. Ajuda a quebrar a dormência das suas sementes, tá? Isso daqui é maravilhoso. Confesso que eu não conhecia. Comecei a aplicar aqui e tô apaixonado com o resultado. Principalmente pra fungos, tá? O que eu tenho testado bastante é em fungos e tem dado resultado. E eu só trago pra vocês aqui o que eu testo e que dá resultado realmente. Então resolvi trazer isso porque vale muito a pena. Uma água oxigenada aí é dois reais. Baratinho, você consegue aí, tá prevenindo. Se você quiser prevenir, pode estar utilizando até de 15 em 15 dias, tá? Se a planta estiver muito infestada, é uma muito infestada mesmo, pode até estar utilizando no máximo de 3 em 3, 4 em 4 dias, tá? Não menos que isso. Não usem todo dia. Não exagerem na quantidade. Não achem que se colocar mais vai ter resultados melhores que não vai ter. Vai matar a sua planta. No mais, não coloque isso de maneira nenhuma no sol após aplicar. Se você tem um espaço aí que não bata sol, pode colocar a qualquer hora do dia. Se suas plantinhas tomam sol durante o dia, coloque no final da tarde. Jamais aplique isso daqui e deixe ela pegar sol, porque ela vai queimar feio, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Simples e objetivo. Maravilhoso. Façam aí, testem e me contem os resultados, tá? Vou deixar aparecendo pra vocês aqui mais dois inseticidas maravilhosos. Ponta, pulgão e coxonilha. Muito bons, tá? É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço. Beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui.